Esse é o canal Só Bailão E é o vídeo só, Mandela tá tocando no paredão E é o vídeo só, Mandela tá tocando no paredão E é o vídeo só, Mandela tá tocando no paredão E é o vídeo só, Mandela tá tocando no paredão A droga do sexo é o tal do MD Você vai ficar na brisa, mas de amor não vai sofrer M-A-M-D-A-L-S-D-A-L-I-A-M-D-A-L-I-F-D Bota a língua, sente o amargo, deixa, deixa derreter Bota a língua, sente o amargo, deixa, deixa derreter A droga do sexo é o tal do MD Você vai ficar na brisa, mas de amor não vai sofrer M-A-M-D-A-L-S-D-A-M-A-M-D-A-L-I-F-D Puta, puta que pariu, o Bial Beats é foda Passa divulgando, já virou até moda M-A-D-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G TCC é o Biobit, vai só tomar danhão TCC é o Biobit, vai só tomar danhão Biobit, só mandela, tá tocando no paredão Biobit, só mandela, tá tocando no paredão Biobit, só mandela, tá tocando no paredão